A Assembleia Legislativa do RN promoveu uma audiência pública nesta sexta-feira em Apodi. Famílias atípicas do Oeste e os desafios de viver um dia de cada vez foram temas das discussões. Uma audiência pública discutindo os principais anseios das famílias atípicas do Oeste do RN foi feita na manhã desta sexta-feira em Apodi. A discussão, ela girou em torno de melhorias que possam atingir as famílias resolvendo problemas simples que muitas vezes demoram em sua maioria a chegar aos pacientes, como conta a professora e mãe atípica, a Elenê de Gurgel. Nós temos crianças que estão na fila há mais de cinco anos, crianças que têm hoje oito anos de idade que não têm acesso ainda a nenhum tipo de terapia e a gente sabe quanto mãe atípica como pessoa atípica também e como estudiosa das questões do neurodesenvolvimento, a gente sabe que a neuroplasticidade cerebral ela é inversamente proporcional à idade, ou seja, quanto mais a criança vai crescendo, vai envelhecendo haverá uma maior dificuldade em se modular certas características comportamentais que poderão comprometer o futuro dessas crianças. Essa foi a palavra que resumiu toda a discussão que aconteceu nesta manhã de sexta-feira aqui no IFRN de Apodi. De certa forma, as famílias atípicas precisam estar incluídas em processos simples que atualmente é difícil. Que se dá a possibilidade de escuta as demandas de pessoas com deficiência, de familiares de pessoas com deficiência e eu acredito que é muito importante essa possibilidade realmente de dar lugar de fala porque é como a gente sempre fala, né? Nada sobre nós sem nós. Então é muito importante essa participação mesmo. Na discussão participaram diversas autoridades de cidades da região oeste juntadas pela Assembleia Legislativa do Estado com proposição do deputado Neilton Diógenes. Eu tenho trazido dentro dessas possibilidades momentos assim para que juntos construa a resolutividade de alguns problemas simples de alguma terapia que possa mudar a vida de várias mães aqui presentes com seus filhos. Então é muito digno para nós estarmos podendo fazer acontecer tudo isso.